Boa tarde pessoal, estamos aqui em São Paulo, aqui cumprindo mais um dia de quarentena, uma situação difícil para todo mundo, enfrentando aí toda essa chuva de agressividade que os bolsonaristas estão colocando, agressão, uma verdadeira disputa política, no momento em que nós não deveríamos ter esse tipo de disputa política, agora a gente, no momento em que é necessário combater um vírus que tem uma letalidade, uma agressividade tão grande como esse coronavírus, era necessário que todo o país estivesse unido, estivesse se organizando para enfrentar essa epidemia. Vejam vocês, a Itália subestimou a agressividade do vírus, o resultado são milhares, chegando a 10 mil mortos, nos Estados Unidos a mesma coisa, está crescendo demais o número de mortos, na Espanha, a China que foi o país que também acordou tarde, teve uma ação muito rápida e conseguiu evitar isso. Aqui no Brasil nós temos aí o próprio presidente da república questionando o sistema de combate ao coronavírus que é a quarentena, basicamente a quarentena, o isolamento de forma que não seja transmitido o vírus de uma pessoa para outra, porque exatamente essa transmissão é que faz com que pessoas mais velhas, com doenças, certo? Sejam atingidas e sofram mais, até mesmo a ponto de serem internadas, irem para a UTI e eventualmente até morrer. Então nós não podemos nesse momento deixar essa coisa ser tratada desse jeito, por isso que nós temos atuado muito fortemente para evitar, até mesmo que o governo lance uma campanha, uma campanha publicitária, cujo custo seria 4 milhões e 800 mil reais, dizendo o Brasil não pode parar, que nós todos estamos de acordo com isso, que o Brasil não pode parar, mas ele querendo dizer subliminarmente que as pessoas não devem respeitar a quarentena e devem voltar a trabalhar. O Bolsonaro defendeu que voltassem a funcionar as escolas, o comércio, fez um decreto autorizando os cultos religiosos, fez no mesmo decreto permitir a volta das lojas de loteria, isso foi derrubado pela justiça, esse decreto foi suspenso pela justiça, bem como essa campanha também foi suspensa pela justiça, ou seja, o Bolsonaro teve duas derrotas importantes na justiça federal, eventualmente ele vai recorrer disso, ele vai tentar manter em pé, mas nesse momento essas iniciativas dele, que são muito ruins, foram derrubadas. Mas ele incita a muitos daqueles seus apoiadores a saírem às ruas, fazerem carreatas. Então a gente vê aí em várias cidades do Brasil, empresários não só fazendo declarações, como carreatas, para pressionar os governadores e os prefeitos a suspenderem essa quarentena. Bom, até agora nós temos visto que a maioria desses prefeitos e governadores tem se mantido firmes com o apoio dos técnicos da área da saúde, que vem defendendo fortemente que não se altere o protocolo que foi adotado até agora, ou seja, o protocolo de que as pessoas devem ficar em casa, de que todo tipo de lugar onde pode ter uma concentração de pessoas, como restaurantes, bares, tem que ficar fechados, o comércio, que não é o comércio fundamental, o comércio de alimentos, tem que ficar fechado, o comércio de alimentos, que eu digo supermercados, mercearias, todo o resto tem que ficar fechado. Então essa é uma forma que ainda não é a mais rigorosa, a mais rigorosa é aquela que agora vem se adotando na Espanha, na Itália, que é confinamento radical, polícia na rua, para evitar que as pessoas saiam. Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas o aumento do número de casos, o aumento do número de mortes pode levar que isso venha a ocorrer. A gente torce para que não ocorra, torce para que as medidas que já foram adotadas até agora sejam suficientes para evitar que isso ocorra. Porém, nós temos um outro lado. O outro lado é o quê? É necessário que o governo garanta renda para que as pessoas que estão na quarentena sem poder trabalhar possam sobreviver. As medidas do governo são pífias até agora. E nenhuma foi efetivamente resolvida. Por exemplo, ele liberou dinheiro para os bancos, os bancos estão cheios de dinheiro, só que os bancos, ao invés de facilitar o crédito para as empresas, aumentou a taxa de juros. Então várias empresas que estão indo aos bancos buscar recursos para adiar, postergar, postergar pagamento de dívida para poder pagar os seus funcionários, têm recebido dos bancos uma resposta de que não, se quiser vai ter que pagar um juros maior. Então é um verdadeiro absurdo o que fazem os bancos no Brasil. E esse governo do Bolsonaro, do Paulo Guedes, é completamente complacente com essas medidas. Nós fizemos, articulamos lá na Câmara dos Deputados, foi uma articulação que envolveu todos os partidos de oposição, o PT, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL, a Rede, com o objetivo de aprovar um projeto que garantisse as pessoas de baixa renda, desempregados, pessoas autônomos, microempreendedores individuais, as condições de terem pelo menos algum recurso para passar esse período. Foi uma luta muito grande. O governo no início queria conceder R$ 200,00. Depois veio o Rodrigo Maia com R$ 300,00. Nós lutamos. O PT, particularmente, se esforçou muito para que chegasse a um salário mínimo. Pois bem, acabamos fechando o acordo lá para R$ 500,00. Continuamos pressionando e o Bolsonaro acabou cedendo em R$ 600,00. Mas as famílias que tenham mais de uma pessoa desempregada, mais de uma pessoa em situação de microempreendedor individual ou autônomo, e a família tem uma renda menor do que três salários mínimos, vai poder receber mais do que uma cota. Então, se tiver mais uma pessoa na situação, poderá receber duas cotas, perfazendo aí R$ 1.200,00. É um avanço bastante importante. E se houver também casos em que a mulher, seja mãe, seja viúva, ou seja, uma mulher que cuida da sua própria família, sem a presença do marido, ela vai ter direito a duas cotas, portanto, ela também vai poder receber R$ 1.200,00. Então, foi uma conquista importante. Nós esperávamos que o Senado votasse na sexta-feira. Infelizmente, o Senado só marcou essa votação para segunda-feira. Esperamos que ele vote na segunda e que imediatamente esse projeto vá para a sanção presidencial, de forma que até o fim da semana que vem já se comecem os pagamentos. O governo tem 16 milhões de famílias no Bolsa Família. Esses 16 milhões de famílias podem receber imediatamente, porque já estão cadastrados, já estão online. Mas nós estimamos que vá se chegar a mais de 30 milhões de pessoas. Portanto, tem mais 14, 15 milhões de pessoas que ou estão no Cade Único do governo federal, ou vão ter que se cadastrar para receber como os microempreendedores e como os autônomos e muitos desempregados que não estão no Cade Único. Então, essas pessoas vão ter que fazer uma autodeclaração. O governo agora está falando que vai ser pela internet. É bom porque facilita, a pessoa vai na internet, faz o cadastro e quem não conseguir na internet, vai na prefeitura da sua cidade para fazer esse cadastro. Bom, mas o problema não para por aí. Nós temos outros problemas. As empresas que vão fazer os pagamentos dos salários agora, no início do mês de abril, do dia 1º ao dia 5 de abril, normalmente são feitos os pagamentos das empresas. Muitas empresas estão sem receita alguma, porque estão fechadas, e tem que fazer o pagamento. O governo anunciou que vai liberar 4 bilhões de reais, desculpa, 40 bilhões de reais, para que essas empresas paguem os seus empregados. Mas ele coloca empresas que têm faturamento entre 300 mil reais anual e 10 milhões anual. Então, muitas pequenas empresas, microempresas, não estão nesse conjunto. E também empresas médias não estão nesse conjunto. Então, nós queremos ampliar essa proposta. O governo até agora não mandou qualquer projeto sobre isso. É só blá, blá, blá. Não aconteceu absolutamente nada. Não soltou medida provisória, como era importante soltar. Nós queremos ampliar esse universo de empresas. Então, nós achamos, em primeiro lugar, que não tem que ser financiamento. Porque o governo está falando que vai fazer um financiamento da folha de pagamento com juros de 3,75% ao ano, para ser pago em seis meses, a partir de um período de seis meses, ele vai pagar em um ano esse valor. O que a gente defende? Que esse dinheiro seja líquido, na veia. Ou seja, dinheiro que as empresas não vão receber diretamente, que elas passam a folha de pagamento para o governo e o governo deposita na conta dos funcionários. Nós achamos que essa é a melhor solução, porque vai direto na conta dos funcionários. E queremos colocar uma ressalva. Se o empresário demitir algum empregado, então, esse recurso que os seus empregados receberam, aí sim, passa a ser um financiamento e ele vai ter que pagar. Nós achamos isso. Por quê? Porque se a empresa está fechada, está sem receita, ela ter que pagar o financiamento da folha, tudo bem, não vai ser agora, mas vai ser daqui seis meses. Então, praticamente, ela vai ter um ônus por uma questão que ela não é responsável. Então, nós somos favoráveis a que o governo coloque esse dinheiro diretamente na conta dos trabalhadores que estão empregados. Isso é fundamental. Nós vamos lutar essa semana para aprovar esse projeto. Queremos também aprovar alguns projetos importantes. Nós estamos lutando para várias dívidas que as pessoas, as empresas, têm com os bancos, sejam adiadas. Eu citei aqui no início da live o caso de empresas que foram aos bancos buscar refinanciar sua dívida e os bancos falaram que tudo bem, refinancia, mas com uma taxa de juros mais alta. Nós queremos postergar essa dívida. Então, se a empresa tem que pagar prestações da dívida agora no mês de abril, maio, junho, que isso fique postergado para o final do seu financiamento. Ou seja, que elas simplesmente não paguem agora. Os bancos estão ganhando muito dinheiro, gente. Não é pouca coisa, não. Os bancos têm muito dinheiro. No ano passado, eles aumentaram os seus lucros em 18%. E esses lucros dos cinco maiores bancos chegou a mais de 100 bilhões de reais. Portanto, os bancos têm dinheiro. O próprio jornal Valor Econômico falou ontem, escreveu ontem, que as empresas, 85% das maiores empresas brasileiras não têm problema para pagar a folha de pagamento. Teriam condições de pagar um ano de folha de pagamento com o caixa que tem. Portanto, nós precisamos garantir recursos para microempresas, pequenas empresas e médias empresas que são aquelas que contratam o maior número de trabalhadores para que elas sobrevivam na crise. É isso que nós do PT vamos lutar. A oposição vai lutar. Nós estamos nessa batalha agora. Queremos aí dizer a vocês, para terminar, nós vamos continuar lutando para que a gente supere esse momento. Em primeiro lugar, com o menor número possível de pessoas infectadas e com o menor número possível de pessoas mortas. Em segundo lugar, vamos lutar para que a crise não atinja os trabalhadores, não atinja os mais pobres e não atinja as empresas. Certo? Para que a gente supere essa crise sanitária sem que a gente tenha uma crise econômica violenta. Outros países do mundo, como por exemplo, a Alemanha, colocou de recursos para combater a crise 35% do PIB. Os Estados Unidos, 15% do PIB. O Brasil, não chegou nem a 5%. Portanto, nós temos que colocar mais recursos. O governo tem muitos fundos, muito dinheiro guardado para colocar. Poderia fazer mais. E além do que, o governo federal tem a possibilidade de emitir moeda. Certo? Em último caso, ele pode emitir moeda. Aqui em São Paulo mesmo, o vereador Donato fez um esforço grande para que a prefeitura colocasse os fundos que ela tem, 4 bilhões de reais, para colocar como um abono emergencial para as famílias mais pobres. O que que fez o Bruno Covas? Realmente pegou esse dinheiro, tirou dos fundos, mas não colocou como abono para as famílias mais pobres. Colocou no caixa da prefeitura para gastar, sabe-se como lá. Nós vamos lutar, gente, sempre para garantir recursos para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Essa é a nossa luta, é a nossa meta. e continue em casa. Fique em casa, se preserve, preserve a sua saúde. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.